Agora a gente vai lá nisso, agora esses dois discursos que eu passei na aula anterior, que é a seleção da participação de 158, 159, 163, 171, 177, 178, 179, ok? É do nosso conteúdo de ciência e do oitavo ano. No primeiro exercício a gente tem, observa as imagens da Ceni, que representam os esqueletos de algos plombíferos e em diferentes escalas. O primeiro, os ossos de um esqueleto são todos iguais, que tipos vocês conseguem distinguir? Então, gente, olha para as imagens, a gente consegue ver que os ossos de algos são diferentes dos outros, então não, que tipos de ossos a gente consegue distinguir? Então, existem os ossos alugados e frios, os ossos curtos, os ossos muito pequenos e os ossos achatados. Então, a gente tem diferentes tipos de ossos. Segundo, os ossos são estruturas rígidas, que dão sustentação à cor. Sendo assim, como conseguem os ossos realizar movimentos com o corpo, considerando que eles estejam sendo esqueleto formado por ossos rígidos. Então, se os ossos são rígidos, como que a gente consegue se movimentar? É devido à presença de ponto de ligação entre os ossos, que são nossas articulações, que permitem o movimento de um osso em relação ao outro. Terceiro, em sua opinião, existem relações entre as características do esqueleto, cada ser vivo, os termos de locomoção, justifique sua resposta. Então, tem relação ao osso com o jeito que eu vi o corpo? Olhando para cá, gente, esse osso, o osso do ser humano, do homem, ele é bípede. Então, no meio de locomoção, vai ser bípede. Esse aqui, com você, quando tem a presença de ossos nas, no meio de locomoção dele, pode falar. Os ossos aqui, eu tenho um de éx, são quatro coisas. Então, o jeito de locomoção também vai ser nesse tipo. Então, a resposta. Pode ser elas se relacionadas, observando o hábito bípede com a posição elétrica da coluna, e a posição da cabeça em relação à coluna. No mosteiro, os dedos das mãos, externamente alongados, formam as asas para voar. E no campo, a posição dos membros relacionada ao hábito quadrúpede. Então, tem como a gente relacionar o esqueleto com o modo de locomoção. O outro exercício, constante a figura ao lado, que é aquela figura do esqueleto, que eu vou enxergar os olhos, é constante a figura ao lado, que é, por exemplo, o esqueleto humano e a mágica mundial dos ossos do corpo. Então, primeiro, quais são os ossos que compõem o braço, o antebraço e o antebraço? O antebraço tem o volume e o antebraço, a rádio e a unha. Segundo, os ossos da costa, do joelho e da perna. Da costa, do fêmur, do joelho, a patela e da perna, tíbia e fíbula. Terceiro, os ossos que compõem mãos e pés. O terceiro, eu vou colocar com a metatrapia, a falange nas mãos, e o tráceo, metatrapia e a falange nos pés. Outro exercício, explique qual é a relação entre o esqueleto e o sistema nervoso, usando os exemplos que você aprendeu aqui. Então, a relação entre o esqueleto e o sistema nervoso, que a gente não vai ver se lembrar vocês, é mais, é na relação de proteção. Então, o esqueleto, ele protege as estruturas do sistema nervoso, como o crânio, que protege o cérebro, e a caluna metabral, que protege a perna espinal. Segundo, cuidar do bebê é uma grande responsabilidade. Entre outros cuidados, é importante mediar ou manter o ambiente seguro, para evitar especialmente quedas e medidas de eficácia e marcar a cabeça. Explique por que esse cuidado é importante, por que a gente tem que ter cuidado com os bebês que não bater a cabeça. Então, até cerca de 18 meses de idade, os ossos do crânio não estão completamente solidificados. Existe a moleira. Quanto mais louco o bebê, maior a moleira e menor a proteção do cérebro. A moleira é tipo uma parte larguzinha, que existe na cabeça do bebê, que o crânio não está totalmente encaixado. Então, naquela parte ali, fica mais sensível ao cérebro. Então, é bem que está agindo o cérebro com mais intensidade. Erguei e carregue objetos pesados, como fraquece, ou manter uma postura que fosse a pálgula, pode levar a deformação dos discos de cartilagem entre as métricas. Um quarto tem sido porém de disco que causou e pode prejudicar a escrava e a bolsa final. Primeiro, explique qual é a importância dos discos de cartilagem entre as métricas. Então, a importância desses discos seria reduzir o abrigo entre as métricas, suportar a presa do corpo e, e, em quais vezes, que estejam sendo carregados pela pessoa. Segundo, como são classificadas as articulações que ocorrem onde se localizam esse ciclo? Por que elas são assim classificadas? Então, as articulações, elas podem ser semi-móveis, pois os movimentos entre as métricas são limitados. A gente consegue envolver as métricas, só que não é um movimento grande, é um movimento mais limitado. Então, o tipo de articulação que existe nas métricas é a semi-móvel. O que outros tipos de articulações existem? Existe efeitos. Então, além dessas imóveis, a gente tem as imóveis e as imóveis. Então, tem imóveis, como as articulações em cruz do ossos do crânio, que elas não se movem, e imóveis com a articulação do joelho, que é bastante imóvel, com bastante articulação do meio. Observe a figura. Essa é a figura que representa os movimentos de flexão e extensão da perna. Então, aqui eu tenho uma figura, que eu tenho os quadríceps da perna e os bíceps, que ficam aqui atrás. Então, ainda mais questão sobre a locomoção. Letra A. Explique como os músculos da coxa, digitados na figura, interagem com os joelhos e dobra para trás da perna flexionada. Então, gente, a perna flexionada, quando os bíceps tem moral, se contraem, sofre o encurtamento, enquanto a perna para trás. A perna para trás, a perna permanece em repouso. Então, é o que eu falei para vocês. Quando ele vai mover a perna, o quadríceps tem moral, ele se contraem, puxando a perna para cima e o bíceps aqui relaxa. Se eu levar a perna para trás, vai ser a contrária. Eu falo para vocês, os músculos têm movimentos no braço. Então, esse aqui vai importar e esse aqui vai relaxar. Então, vai a relação do movimento que o quadríceps vai importar e os bíceps vão relaxar. Letra 5. Considerando que esses músculos trabalham em antagonismo, explique como eles interagem quando a perna é estendida. Então, a perna é estendida, então, o quadríceps femoral, se contraem os bíceps femoral, relaxa. E esses dois músculos trabalham em antagonismo, que foi o que eu acabei de mencionar para vocês. Letra 6. Por que não conseguimos trazer a perna à frente do joelho? Por que não existe a articulação do joelho que permita esse envolvimento? A articulação do joelho é a questão uma só que traz para frente. Sétimo. Você acha que vai assistir a um teatro de marionetes? Repare na imagem abaixo que as marionetes são feitas de madeira, até a ruína, mas tem pontos de articulação novamente de si, lembrando o risco de eleito humano. Então, aqui eu tenho marionete e eu tenho vários pontos de articulações que podem ser controlados pelas corrigidas. Ok? Então, letra A. Os filhos das marionetes podem ser comparados a qual parte do aparelho locomotor? Por que? Então, elas podem ser comparadas ao sistema muscular, porque são os músculos que puxam os ossos em determinadas condições, caso exista articulação nova. Assim como os filhos da marionete puxam as partes de madeira, gerando o movimento. Então, os filhos é como se fosse o nosso sistema muscular. Assim como os filhos puxam as marionetes, os nossos músculos vão puxar os nossos ossos. As marionetes não se movam só os luzes. Seu movimento é coordenado pelas mãos do manipulador, de acordo com a vontade dele. Enquanto a parede é o locomotor humano, que estrutura é responsável pela sua coordenação? Então, o que é responsável pelo nosso movimento? É o nosso sistema nervoso, tudo é comandado pelo cérebro, ok? Então, a ideia dessa questão é fazer a obrigação com também o próximo quadro. Então, a gente, agora a gente dá a oitava questão. Leia o texto, aceita. Então, o texto fala um pouco sobre a vida moderna e os costumes que as pessoas têm de ficar muito tempo sentado, ficar muito tempo em pé, e aí isso prejudica no local da nossa coluna. Então, o texto fala mais sobre isso. Na letra A, quais são os hábitos de vida moderna referidos no texto que causaram efeitos no simples na economia de brava e a sistema nervoso motor? Então, é alguns desses hábitos que foram indítulos no texto, é o excesso de tempo sentado, que prejudica muito a nossa coluna, e o estresse também. Entra B, explica a relação entre os músculos e articulações com base no texto. Então, os músculos, eles promovem o movimento caráctico em dois ovos. Possível graças a nas articulações móveis e semi-móveis. E o texto fala que os músculos irreversíveis podem comprimir as articulações prejudicando os movimentos. Ou seja, quando eu não treino bem no músculo, o movimento dele acaba sendo mais difícil. Então, vai prejudicar muito a nossa articulação. A letra C, existe uma deformação da coluna vertebral que pode trazer dores ao botarão. Então, essas deformações da coluna vertebral eu peço aqui para vocês, a função, a cifose, a lordose e a esfoliose. Letra D, o método RPG mencionado no texto consiste em técnicas de alongamento, contração muscular e respiração que promove melhoras na postura corporal. E outra forma de evitar o enriquecimento das informações e dores das articulações que existem atualmente. Então, o que a gente pode fazer para poder evitar problemas na coluna? Aqui tem as duas práticas, para as pedras e ciências físicas regulares acompanhadas por profissionais especialistas, fisioterapia e acompanhamento médico, promover práticas diárias, de lazer, relaxamento, evitar uma postura, evitar também nascer sentadas de pé do ex muito tempo seguido, evitar mentiras e bolsas pesadas. Então, tudo aquilo que eu também já tinha mencionado para vocês. então, gente, é isso, o exercício da Cronceário, o nosso capítulo 8. A próxima aula, a gente inicia o capítulo 9, para falar um pouco sobre os sentidos do corpo humano. Então, é isso, qualquer lugar que eu tiver, isso é o capítulo 8, pode entrar em contato e abrir a próxima aula. a próxima aula.